Música Sabe, quando você foi embora Tudo se passou como um raio de sol Transparente E me deixou Tão só Oh, tão só Oh, tão só Eu pensei Que você viesse passear por aqui E dissesse Tá tudo bem Tudo bem Mas não Estou tão só Estou tão só Eu queria Todo dia ver você Comigo Como dói Passar O vento No meu rosto Não esqueça Nunca de mim De mim De mim De mim Ah, você foi Tão longe E para sempre Voou Como a ave No céu O seu gato Olhou Tão triste Pra mim Pedindo amor Pra fugir Antes de viajar Que pena Que pena Você Me deixou Tão só Triste 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 Mas eu Vi Uma lembrança Do seu sorriso Ah, eu vivo Com a lembrança Do seu sorriso Do seu sorriso Tão claro Como o rio De um rio Eu vivo Ah, você me deixou Aqui Eu fiquei Eu fiquei Pensando Em nada Pra ser feliz Eu sou feliz Com o sonho De um dia Te encontrar Uh, uh, uh Uh, uh Uh, uh Uh, uh A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL